Esse é o primeiro campo que está em tratamento para ser o próximo utilizado. A gente vê o pessoal lá com o trator. Esse campo aqui foi utilizado semana passada, então esse é o mais prejudicado e ele aparenta um pouquinho mais ralo porque ele está passando por uma etapa em que o corte é feito no sentido contrário ao crescimento da grama que, enfim, é uma técnica para melhorar a qualidade do gramado. E aqui o último campo onde o pessoal está treinando, que é o campo em melhores condições que a grama já foi preparada nos estágios em que os dois outros campos já passaram e estão passando. Obrigado.